Bom dia meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Vida na Roça Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Para quem não for inscrito no nosso canal, já se inscreve aí, deixa seu like E hoje eu vou estar mostrando aqui nossa roça de tomate com 22 dias de transplante O desenvolvimento dela está bacana, está bom demais E vou estar mostrando também os primeiros brotos que já estão começando a sair Olha pessoal, esses primeiros brotos dela já estão começando a sair Esses aqui a gente não deixa Esses aqui a gente já elimina eles, os que a gente for conseguir pegar já é bom eliminar Para que o pé de planta não venha atrasar também Se você deixar esses brotos aqui, os que está dando para pegar bem Esses a gente não deixa Aqui a gente já vai eliminando eles Eles são chupã, é conhecido como chupã Se deixar ele vai atrasar o seu pé de tomate O principal E a gente vai deixar o caiguia aqui em cima, no primeiro caixa Abaixo do primeiro caixa Esse a gente deixa, tá pessoal Aqui já está pertinho do caixa, está vendo E queria falar também pessoal, que a tomate está limpa Já está aí, nós estamos usando os produtos aí, está servindo Graças a Deus, estamos controlando Não é porque não esteja praga, é porque nós estamos controlando Aqui tem, tem todo tipo de praga que você imaginar Mas nós estamos controlando bem E já começamos também Olha pessoal, já está começando a abrir as suas primeiras flores também Está vendo aí, é uma tomate que carrega bem Olha pessoal, este caixa aqui tem quase 10 tomate aqui Quase 10 flores, né Já estamos utilizando o veneno do fura já, tá pessoal Quando a tomate começar a colocar os primeiros botãozinhos de caixa Já é hora de você começar a aplicar o veneno do fura Porque aqui é da broca grande e da broca pequena, tá pessoal Não se esqueça E tá aí pessoal, o que vocês estão achando aí da nossa tomate, tá boa Deixa aí nos comentários, tá Graças a Deus Estamos controlando bem aí As pragas, né Estamos usando Os combatentes aí Todos os dias aí Na data certa Na hora certa, né Eu venho explicando aí nos vídeos Pra quem está me acompanhando Já sabe do que nós estamos falando, né Pois este foi o vídeo de hoje, tá Espero que tenham gostado do nosso vídeo de hoje Pra quem não for inscrito Que está gostando dos nossos vídeos Se inscreva No nosso canal Pra estar fortalecendo, tá E é isso aí pessoal Tchau, tchau Ótimo dia pra vocês Peace E aí